Viana Show, Viana Show, o seu melhor programa dentro do mundo. Imagina és tudo pra mim, vou voltar pro guetoe, onde tem açúcar, vou voltar pro guetoe, encontra minha musubia, vou voltar pro guetoe, encontra minha musubia. Pensava que na city tem tudo, ah, ué, tem tudo, ah, ué. Pensava que na city tem tudo, ah, ué, tem tudo, ah, ué. Tem tudo, ah, ué. E hoje eu sei que és especial, me arrependo por tudo que eu fiz, minha pequena és tudo pra mim. Vou voltar pro guetoe, onde tem açúcar, vou voltar pro guetoe, encontra minha musubia. Vou voltar pro guetoe, encontra minha musubia. Pensava que na city tem tudo, ah, ué, tem tudo, ah, ué. Pensava que na city tem tudo, ah, ué, tem tudo, ah, ué. Pensava que na city tem tudo, ah, ué, tem tudo, ah, ué. Pensava que na city tem tudo, ah, ué, tem tudo, ah, ué. Pensava que na city tem tudo, ah, ué, tem tudo, ah, ué. Pensava que na city tem tudo aué Tem tudo aué Pensava que na city tem tudo aué Tem tudo aué Pensava que na city tem tudo aué Tem tudo aué Moça Moça amore Moça, minha princesa és tu Ninguém mais Moça Moça Minha pequena és tu Ninguém mais Amore Moça Ticur tu bué Ticur tu bué Yeah, 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 yeah Applaus Boa tarde, Manfer Jr Boa tarde, boa tarde Convido-te a ficar aqui por detrás da minha bancada E daqui a pouco volto para conversar contigo Ok Muito boa tarde, minha gente Boa tarde, minha Angola Boa tarde, Zango Eu sei que vocês aí em casa já notaram que o cenário é diferente O local é diferente Porque estamos no Zango Família do Zango 2 Todos atentos porque o Viana Show hoje está aqui no Zango Não é isso, minha plateia? Aplausos Tem se ligado porque hoje a festa está garantida Abrimos assim um programa com Manfer Jr. Você que está aí em casa, Manfer Jr. foi o Kiako Kiadaf do Unitel Estrelas ao palco Ninguém sabia que são irmãos Foi revelado depois do concurso terminar É o que nós vamos procurar saber dele O porquê O porquê que esconderam esse fato que são irmãos E como é que foi depois de revelar ao público Que verdadeiramente é o irmão do Kiako Kiadaf Deixa-me só fazer aqui uma ratificação aqui rápido O nome do dono do espaço é Adélio Andrade Senhor Adélio Andrade Muito obrigada porque não é fácil ceder o espaço Viana Show hoje está aqui com essa plateia maravilhosa E agora eu vou começar com esse espaço com os nossos parceiros aqui A Puff Daqui a pouco teremos um dos representantes da marca Para explicar melhor como é que é o projeto Você que tem em casa a família O Viana Show está no ar Manfer Jr. muito boa tarde E bem-vindo ao Viana Show Boa tarde, boa tarde Na verdade não é Manfer Mas sim Manfer 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 é só mesmo na escrita Mas pronuncia assim Manfer Ok Temos aqui o Manfer Jr. no Viana Show Agora está correto Agora tem uma questão que eu fiquei assim Com uma pulga por detrás da orelha já há um bom tempo atrás Mas o Manfer participou num texto de lá no palco imitando o Kiaku Keadaf Porque quando o Manfer entrou no concurso não revelou logo que era irmão do Kiaku Keadaf Bom, eu acho que não havia necessidade de dizer que sou irmão Porque todos que fomos lá Fomos com o intuito de participar no concurso Que é algo que nós gostamos Então não havia necessidade de dizer se sou ou não O irmão As pessoas devem gostar de mim ou devem me apoiar por ser quem eu sou Sim, não por ser o irmão do fulano do Cicrano Certo Então houve necessidade de esconder esse lado ou ocultar Porque algumas vezes também são um pouquinho maldosas Iam tentar transformar isso como favoritismo Tentar colocar o nepotismo aí no meio de toda essa situação Mas contudo foi Agora diz-nos qual é a experiência que levas do concurso até hoje no momento atual Bom, a experiência foi boa graças a Deus Principalmente com as aulas que tivemos O posicionamento no palco Isso tudo como deve-se movimentar por cima de um palco Então foi de mais-valia até aqui O levado comigo Agora, vamos esquecer um pouquinho a caravana do concurso que o Maffer passou até porque foi um dos maiores concursos de Angola Agora, como está a ser a adaptação do mercado angolano? Bom, graças a Deus está a ser boa Estou em fase de voo Já levantou o voo e dá? Graças a Deus já levantei e pretendo continuar lá E tenho novas músicas Uma delas é essa que eu acabei de cantar agora E tenho uma nova música Que é com a participação do Kia Kodaf Ok, então vai vir aí uma bomba familiar Graças a Deus A música já está no mercado Graças a Deus o pessoal está a receber bem E também já gravei o videoclip Só falta já começar a expandir e o pessoal consumir Primeiro, vamos dar uma pausazinha na nossa conversa Porque agora o momento é de arte Pois é Então vem daí o Maçã Ele que é artista plástico Por favor Boa tarde Maçã Boa tarde, boa tarde E agora o nome é assim meu Viajadores ouvem o nome e se calhar não associnam a pessoa Por que o nome? Bem Há três anos atrás Ok Há três anos atrás Eu fazia parte de um jogo Naquela época de infantilidade e mais Então O grupinho e tudo aí A gente escolheu um grupo que adotou esse nome Taça da fruta Ok Tu eras o Maçã O nome de fruta Aí o nome, Maçã Agora vamos ver o que o Maçã faz de melhor O meu câmera, por favor Acompanha-nos porque vamos mostrar aí em casa O pessoal tem que ver É um trabalho muito, mas muito lindo Aqui temos o quadro desta bebê É menino ou rapaz? Rapaz Rapaz Quanto tempo demoras para fazer uma obra desse? Um dia Agora explica-nos como é que funciona o processo todo Tu trabalhas com lápis Qual é o material que usas para fazer esse retrato? Bem, na verdade o material somente lápis A borracha e o papel Tudo que tá aqui foi feito a lápis Tudo feito a lápis e feito a mão Mais ou menos quanto tempo? Algumas horas de um dia Algumas horas Algumas horas Consegues fazer isso? Ok Agora temos também aqui Outros rostos Se fosse aqui em direita Tem cinco quadrantes que caem E já tá quase a cair Mas enfim E essa outra figura? Esta é o meu desenho feito a mão E inclusive são membros da minha família Ok, então pintaste a família Mas esse não Esse não Esse não O meu pequeno bebê David Ok, o David E esse aqui é o meu irmão Irmão da minha família Ok Esse é o Kanye West Não, não Esse aqui Ah, ok Tem parência? Parece, né? Parece, não é? Parece ou não, Plateia? Parece, sim Ah, pensei que tu ia ver mal Agora o momento é de demonstração Eu sei que tu vais tentar aqui Ok, ainda temos aqui Deixa-me só, vou pegar Ainda temos aqui mais um quadro Também pintas rostos femininos Sim, pintas rostos femininos E a minha maior inspiração Vem do corpo feminino Ok, tu és um amante das mulheres Posso assim dizer? Corpo de mulher Corpo de mulher É, é isso aí Agora você tem a minha esposa Ok, pintou a esposa Pintou a esposa Pintou o filho Então homem romântico Falta a sogra, né? Já vai ser pintada O Rotang, por que? Não pode pintar a sogra? Sim, há homens que têm boas relações com as sogras Já vai ser pintada a sogra Já vai ser Assim, só fazes o retrato Ou consegues pintar a pessoa toda? O corpo completo também Ok, então temos aqui um artista completo Ele pinta, ele desenha Falta aqui a sogra, o sogro, os pais Mas enfim Isso é um processo que vai se fazer ao longo do tempo E quanto é que tu cobras mais ou menos para uma figura dessa? Nesse tamanho Somente o papel Ou melhor, somente o desenho fora do quadro Eu cobro sete mil Ok, são sete mil com asas Preço de comprar o pão na cantina Então pessoal, eu vou devolver aí Depois volto porque ainda temos aí t-shirts É o preço do pão Vocês conseguem comprar isso? Não podem Fazer um presente de aniversário para a mãe, para a tia, para a avó E também não parece só nos retratos Não, não, não retratos não Temos também aqui t-shirts Roupas Roupas Deixa-me só ver Tudo que é tinta cola eu pinto Ok Isso é uma t-shirt personalizada Essa é a marca D4L que é a minha marca Já agora eu faço parte de um grupo Desenha Art for Life Somos quatro elementos Daí o número Ok Bem, é chapéu bonito Assim chapéu não pode ficar Pela próxima tarde aí o programa Isso aí Pela próxima tarde Meu câmera tá filmada e já tá registrada Eu posso te processar por isso Tá aqui Dedo ao Dino Meu câmera faz aqui o Esse é o Matiz É o rosto da minha cunhada Ok Então Eu pintei Eu pintei o rosto dela aí do meu irmão para dar-lhe de presente no aniversário No aniversário Ok E atrás tem a marca deles Que ele especialmente pediu um placeramente divulgado que é a RF e é obrigado por existir Ok Então é um trabalho lindo ou não a minha plateia? É Ok Ele merece É um artista aqui Um artista aqui completo O trabalho está aqui O pessoal aí em casa Por favor Adirão já é o preço do pão Não é nada que vocês aí em casa O rosto fica no desenho Sim ok O rosto do irmão É Agora eu sei que nesse momento é momento de demonstração Tu vai sentar aí na tua cadeirinha E até o final do programa eu vou passar pra ver como é que tá O processo do desenho Sem problema E sem esquecer Quando é que vais fazer uma t-shirt assim Com a minha cara aqui estampada Hã? Maçã Dizendo especificamente o dia Hã? Não diria agora Pode tardar como também pode chegar cedo Ok então é Assim que eu pintar É tipo a vinda de Cristo Ninguém sabe o dia nem a hora É isso aí Eu só vou precisar do teu rosto Aham E você enviar também do... Não a minha produção vai enviar não se preocupa Tá bom Com o rosto eu posso fazer uma pintura aí Ok então as minhas produtores depois no final vão ter contigo vão acertar a Samara e a Thelma, a Cassandra e será resolvido Maçã Tu vai sentar aqui e eu vou ficar aqui e vou continuar a minha conversa e depois vou dar lá um pulinho que é pra ver como é que tá os desenhos Obrigado Tá, tá bem Ele merece ou não merece plateia? Estão todos bem, queridos? E pra já, deixa eu só cumprimentar a minha plateia Desculpa, eu não tive... Já tava assim... Mas agora é o momento de cumprimentar, muito obrigada pela vossa presença Vocês vêm do colégio... Da Voca Ok, vêm do colégio da Voca então Sábado bom para vocês e obrigada Obrigada por terem aceito o convite, espero que estejam a gostar daqui da festa Estamos só a começar, as coisas aqui vão aquecer e vamos chegar num outro patamar Agora voltado para o meu convidado que faz parte da família dos Júniors Um dia vou dar uma festa aqui no Vendas, eu sou com os Júniors, todos os Júniors Manfred, gostaria de saber como que estás em termos de apresentações, em termos de música O que é que o pessoal pode esperar de ti? Bom, eu como sempre disse, para quem me conhece, eu sou um artista que faz variados estilos Mas de mim eu posso esperar mais que Zomba e Girls Who Neste caso estou a gravar novas músicas, brevemente estarão disponíveis Mas de momento ainda estou a promover o não espera mais em série Que é a nova música com participação do quiabo O porquê deste título? O porquê da música? O que é que te inspirou? A música que cantaste agora no princípio vai voltar pro gueto e tudo mais O porquê dessa letra? Bom, na verdade essa música surgiu no estúdio Não fui apenas para ver e conversar com produtores E de repente veio a ideia e começamos a escrever É uma música que retrata a vida do gueto e da cidade Um jovem que se apaixona por uma mulher que é do gueto Mas depois tem uma aventura com a mulher que é da cidade Da cidade? Ai os homens Mas posto lá as coisas não deram certo e houve necessidade de voltar no gueto na sua mulher que é a sua amada Ok, os dois filhos voltam sempre para casa, então te inspiraste? Mais ou menos nessa versão E como está a recepção do público? Graças a Deus é boa Graças a Deus é boa E espero que gostem das próximas que virão Porque estou preparado com muito amor e carinho Está ser bem temperado aí com o auxílio do Kyako Estou curiosa para ouvir essa música Não dá para fazer aqui um cheirinho Não espera amanhecer? Na verdade eu trouxe, vou cantar aqui Mas posso cantar aqui Não, 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 então não estraga a surpresa Vamos esperar ouvir a música e depois o pessoal curtir Agora tu estás a trabalhar sozinho, ou estás a trabalhar com uma produtora? Estou com uma produtora que é a Gira Disco Gira Disco é um nome de entretenimento E estou com eles de momento E graças a Deus as coisas estão a fluir As coisas estão a fluir normalmente Normalmente, graças a Deus Agora eu queria que tu disseste o que é que achas dessa nossa nova iniciativa Nós estamos ouvindo a show, a sua viada Então temos um programa de entretenimento, estamos a começar agora Eu queria que tu deixes assim umas palavras de encorajamento Umas palavras de motivação para nós a equipa e para todos que estão a nos assistir Certo Na verdade ninguém começa grande Então todos nós começamos de baixo e subimos E acredito que esse é um programa novo e é de louvar, né? Nem todos tem essa iniciativa e eu estou feliz por estar aqui Na verdade E estou a gostar, continuem Como eu disse, ninguém começa grande Estão no começo, mas acredito que daqui a 5 anos ou 6 anos estarão lá no topo de televisão Estamos habituados e além disso também é uma oportunidade para nós os jovens que temos Porque há televisões que não aceitam novos talentos, acredito, né? E aqui é mais uma valia para os novos talentos E como é uma mais valia para os novos talentos, é uma mais valia para Angola Mas agora nós vamos dar uma pausa aqui na nossa conversa Só em casa nós vamos para um curtíssimo intervalo com um músico que vai se juntar a nós Que vai estar aqui depois do intervalo na minha bancada Vamos conversar e fazer a festa acontecendo Então vamos para um curtíssimo intervalo com o da Record, por favor! Se inscrever no canal e atire no canal? Má... 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 Toma! 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 Oi meu doce! 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 Meca doce! Ele mata! Toma! 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 Agora mata! Agora toma! Toma! Oi meu pinga! Mata o pinga! Meta o pinga! Mata o pinga! Meta o pinga! Facilita! 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 Facilita com tanto! Toma! Toma! Toca DJ, toca DJ, toca DJ Toma, toma, mata a merengue Mata a merengue, mata a merengue, mata a merengue Liga, olha o Pina, looki, pi, 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 piunuz Pinga Pinga Minha gostosona, minha puti chine, minha munimone Angolanos, eu sou esse bem do gato mais louco da Angola Fiquem ligados, sábado e domingo o melhor programa que entra nas vossas casas sem pedir licença Rimas e Pites Fiquem ligados Na STV Viana, sábado e domingo, Angolanos Se bem do gato é meu nome, o vosso louco L'Angola O vosso louco L'Angola O vosso louco L'Angola Obviamente, é pelas palavras e digo como O sofrimento que estamos a passar aqui neste momento é complicado O vosso louco L'Angola O vosso louco L'Angola Sailor about the fucking flex Quem diria que o fim fosse assim? Foste embora me deixando aqui depois de tudo que tu fizeste por mim Por que que não aguentaste a barra até o fim? Mas eu entendo, olha eu não te julgo Eu fui um louco, burro e imaturo Mas contigo eu só queria um futuro Isolamento, love não foi duro Eu só queria te ver no altar Essa porra do que eu levantar Essa porra ao voltar a beijar E me dera que o tempo pudesse voltar Pra nos teus braços um dajo poder se voltar Já a denteira amar outra não tá da Quando vejo no espelho dela tua cara Vontade já não tenho ninjas de estudar Então deixem o banda falar Este mundo não quero continuar Eu pensei na minha mamã Eu pensei na minha tropa Me desculpa mas um gajo tem que passar Porque eu jurei adeus com ela casar Ela não tá, a vida é desastada Meu corpo começa então já desabar Vai Yeah São sentimentos que Ninguém gostaria de sentir né Podia ser assim Mas Esse é o fim O silencio da noite chamou por mim Eu fiquei pensando É gente que me conhece É gente que acredita em mim Em silencio Em todos que me apoiaram Em quem me guardou no seu colo Por nove meses A morte é uma merda Quem chega na visa Deixa nos vazio E também ferida Se tu fores fraco Nunca cicatriza E a China é fudida Até foi uma disease Eu pensava que era só pra dormir É Essa saudade tá me consumindo Falo disso porque Alguém também já perdi É muita dor Que um gajo sofre Deixo assim que o puto Mais velho simonim Tá medo é muito Eu não posso fugir Como é que a bela vai Sem se despedir Como? Boa tarde, Flo Panda Boa tarde, sim Bem-vindo ao Viena Show Espero que esteja gostado de estar aqui No Viena Show, é um prazer ter-te aqui Flo Panda, já cantas há quanto tempo? É a caminho de três anos Três anos Três anos? Três anos, sim Por que decidiu entrar no mundo da música? Achou que tinha flow pra coisa Ou foi por influência de outras pessoas? É... 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 Mas aconteceu tipo como... Algo... Soluziu algumas perguntas Que eu não me sentia... Livre de responder assim as pessoas Então... Ok... Preferi-se responder por intermédio das músicas Então... Utiliza... Utiliza a música como uma... Para um desabafo Ok... É bom isso Ser músico é bom, não é? É tipo... Tu tens uma dúvida Tu tens um problema Uma inquietação Vai para casa Escreves uma música E lanças para o mercado E já desabafaste É uma vibe ficha Agora... Quais são os teus projetos para este ano? Apesar que já está no fim Mas o que podemos esperar Desses dois mesitos que nos restam? É... Para este ano Temos... Quatro... Cinco projetos que estão por aí a vir Estão no estúdio É... Neste momento... O fim É a música promissional De uma época que eu lancei no mês Ano passado Só carregar com esta música Porque... A música está boa Mas em breve Espero estar aqui novamente Para mostrar um novo trabalho Ok... E nós aqui em Viana Nós trataremos de portas abertas Quer seja aqui no Zango Quer seja lá em Viana Para te receber Agora... Contactos para shows Abraços Abraços Beijinhos para os familiares aí em casa É... Contactos para shows É... 924 99 52 10 Repito... 924 99 52 10 Páginas no... Facebook É... Flopanda É... Instagram também Flopanda Então Flopanda Bateu ficou aqui a dica Quanto ver os novos projetos Passa aqui Porque a SBViana Vai estar de portas abertas Para te receber Continuação de uma boa tarde Obrigado E foi com Flopanda Que nós regressamos do nosso intervalo Já estou aqui na minha bancada Com os meus convidados Estou com o Da Record Estou com o Mefer Que já se juntou A nós desde a primeira parte Do Da Record Está conosco agora Da Record Bem vindo ao nosso programa É... Obrigado Eu mais uma vez agradeço Pôs aconchegar mais um pouquinho É... Mais uma vez agradeço pelo convite Que foi feito Sempre que o programa Não importa onde eu estiver Sempre vou estar disponível Ok... Então isso é... Isso demonstra que é um filho de casa E não é a primeira vez que estás aqui Não vier na show Não... Não é a primeira vez Sim... A primeira vez foi com o meu colega Oswaldo Fly Que Deus o abençoe e o proteja Agora... Como é que está a tua carreira musical? É... No momento estou parado É... Passei por algumas... Algumas situações Ok... Mas já, já, já está tudo... Já, já, já está tudo assim passado E estamos só a tentar ganhar o esforço Tentar enfrentar os palcos e atividades E mostrar os novos trabalhos Ok... Agora eu gostaria de saber de vocês Quem utiliza a música também como desabafo? Deu prioridade ao mais velho Ah... Por que que está a dizer assim? É... 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 Aquilo que o... O jovem não é... É... O flopanda E aí disse bem a verdade Há quem não gosta de partilhar a... A vida... Com uma paixão Às vezes ele trata a música como um babafo dele Então ele desabafa assim... A música mesmo é como tudo Temos que contar aquilo que vivemos Então... A música para mim é mesmo também A mesma coisa que o camarada falou A música é um abafo É um tatuíça assim... Menfer, a música para ti também é um desabafo? Ou utiliza outros mecanismos? Bom... Mais ou menos... Ah... Na verdade o que eu mais falo na minha música é mais sobre o amor, né? É mais sobre o amor Mas... Nunca é demais escrevermos uma música que... Que... Que tem a ver com... Com o que vivemos... E... Daqui a pouquinho... O representante é aqui para explicar melhor Para o meu convidado... Da Record Os povos que querem que não... O artista tem que lançar... Tem que lançar... O povo exige muito Para a TV... Então... Eu... Por mim... Tive uma pausa... É... Não enfrentei papos que apareciam... E a... Pausei mesmo... E... Sempre é demais... É demais... É demais... Receber um convite da TV... Não tinha como negar... Que é mesmo que eu venho... Não tinha como negar... Tem que aparecer aqui... Fazer sentir o nome... Mas sempre tem aí... Gabalhos Novos... Estão já a caminho... A caminho... E a... Menfer... Será que sentes também essa exigência do público... O público pede... O público... Por vezes o público chega a ser um pouquinho agressivo com os artistas... Será que já estás a sentir isso? Bom... Ah... Na verdade isso acontece... Acontece... Mas... Neste caso... Eu tenho um novo trabalho... Uhum... Isso não tem como me queixar... Nunca passaste por essa... Essa fase de que o público quer... O público está aí a chatear nas redes... Não... Ainda não... Mas... Eu estou em fase... De começo... Estou a começar... E eu não quero lançar muito... Muitas músicas... Estás ainda a fazer um estudo de viabilidade... Claro... Porque a música exige muitos custos... Principalmente a música que eu faço... Exige muitos custos... E não posso gastar só os valores... Sem saber... Se terei retorno desses valores... Então... Neste caso... Primeiro eu tenho que fazer um estudo de viabilidade... Para ver... Quem é que vai consumir a música... Onde é que vai ser tocado... Isso tudo é preciso... Pensar antes de lançar uma música... Porque... Não posso só fazer... Fazer... Lançar... Fazer... Lançar... Lançar... E o público não consumir da forma... Que a gente esperou... Que eu espero... Então... Não vejo necessidade... Prefiro estar com uma música... Fazer publicidade... Gerir... Até... Eu achar que... Já não está no momento de eu utilizar essa música... Lanço uma outra... Só assim... Eu vou pensar em lançar uma música... Bela estrada... Bela tática aí... No mercado... Até porque... Muita música tem que ter... Muita atenção... Senão você fica frustrado... E depois... Canta... Duro... Canta rap... E tudo mais... Faz uma salada russa aí... Vou dar uma pausa aqui... Na nossa conversa... Vou ter com o meu... Artista Plástico Maçã... Que já está aí a pintar... Dedaldino... Por favor... Vem aqui... Ok... Já terminaste... E já está... Está bonito... Deixa eu mostrar na minha plateia... Por favor... Está... Está quase... Está parecido... Assim... Tu esse desenho... Em 30 minutos... Tu terminas? Em 30 minutos... Em 30 minutos... Ok... Então por dia... Podes pintar mais ou menos... Quantos retratos? Bem... Esse é um desenho simples... Assim... De rostos... De rostos com todos os detalhes... Posso pintar de dois a três... Ok... Daqui a pouco... Volto novamente... Para ver... Em que passo já estamos... E depois vamos apresentar em casa... Está bem... Já fui dar um pulo... Nosso artista plástico... Até porque a música é isso... A música é arte... A música é cultura... Agora falando de vocês... O momento agora... É de jogo no Viena Show... O nosso jogo é... É... É um jogo... É um jogo... Faça arte ao contrário... Tu cantas... Vai ter que dançar... Tu cantas Kizoma... Terás que cantar Kuduro... Tu cantas Rap... Terás que cantar... Semba... Funciona... Funciona da seguinte maneira... Conseguiram perceber... Qual é a dinâmica do nosso jogo? Sim... O da Record vai cantar... Semba... Uma das músicas... Pode ser do Mafra... Pode ser do Kiago... Pode ser do Qualquer... E o Mafra vai cantar Kuduro... Pode ser? Pode ser... Podemos ir ao jogo? Podemos... Plateia... Estão todos preparados? Até porque... Vocês também vão jogar... Não fiquem assim... A rir... Os meus convidados... Vocês vão jogar... Mas só que no jogo... Da dança... Pode ser... Pode ser da Record? Ah... Não sei se eu... Não deixa assim uma música... Um... Um Semba aí na mente? Semba... Sei... Mas vou tentar... Sei... É para... Não... O nosso DJ já está a tratar disso... A nossa... A área técnica já está a tratar disso... Agora o da Record... Por favor... Pode se posicionar aí... Nosso palco... O nosso DJ vai colocar a música... Depois ele vai tirar... Porque terás que cantar... É... Ele vai colocar... Para te dar um suporte básico... No início... Depois vai retirar a música... Pode ser? No Renço... Por favor... Mas o DJ... O DJ vai colocar a música... E tu terás que cantar a música... Tal e igual... Como o cantor... Representou aí na música... Pode ser um Kuduro aqui... Pode ser uma música fácil... Apla... A música é até boa... É a música que tava até no momento... Canta! Bonita! Que gosto dela! Ela quer o caso! Pode já inventar quem vai vir, tá bom? Que também tá chegando a tua vez! Que gosto dela! Dá pra cortes que é cantar mesmo! Sabe dessa parte? DJ, agora baixa o som! Não tenta se improvisar? Não, não sei! E qual é a música que sabe? Não sei! Tá bom, da próxima vez terá uma música que tu sabes! Agora é a vez do nosso queridíssimo! Tava aqui a rir o da Record, agora é a tua vez, Maffer! Minha vez, não é? Vai cantar um Kuduro, assim, mexido! Eu acho que não é preciso colocar Kuduro! Eu posso cantar um Kuduro que eu já cantei antes! Não! A minha produção disse não! Não, não! Tem que ser um Kuduro já conhecido! Não, não faz mal! Para desafinar já é a voz! Porque o meu DJ tá já a procurar a música mais fácil para ti! E já achou! A música é até fácil! Todo mundo sabe cantar! Tá subindo já! Essa é pra dançar e cantar também! Não saiu os tokens! Isso é Bruno M! Não conheço nem a minha música! Essa é do motel! O DJ tá a pegar pesado! Tens que cantar! Se não vais cantar, ao menos dança o som da música! Não abriram a boca para cantar nenhuma música! Só pra ver isso que é difícil! Não é assim tão difícil! Até porque vocês fazem parte do mundo das artes, não? Bom, se fosse uma música que eu conhecesse, com certeza eu cantaria! Mas essa eu não conheço! Não conheço! Eu também não conheço! Mas só se tava aqui até agitar e tudo mais! E até dar aquele suporte! Não tem como eu falar que eu não conheço! Eu conheço a música! Eu conheço! Já cantei várias vezes nos poucos! E dizes que é fácil! É fácil! Sim! Porque é o que eu tô apresentando! Eu não vou cantar! Eu que tô aqui do outro lado é fácil! Como é que se sentiram? Bem! Eu me senti bem! Não é? Mas tudo bem que eu não cantei bem! Porque eu mesmo não sei! E é! Mas eu sinto bem! Gostei de enfrentar! Tentar um pouco! Ok! Agora vou lançar a bola para a minha plateia! Será que vocês têm uma questão para o Mefer? Para o da Record? Empate! Empate! Não! Eu quero saber se vocês têm uma questão! Assim uma dúvida que vocês têm! Tem uma questão! Aproveitem e fazer agora as questões! Sim! Boa tarde a todos! Boa tarde! Eu gostava de saber o porquê que escolheu imitar o Keaku Gaddafi, Nuno Teu Estrelas ao Paulo! Ok! Vamos fazer uma pergunta e uma resposta! Assim sucessivamente! Pode responder? Pode responder à vontade! Bom... As regras do concurso eram que a pessoa que vá... O timbre tinha que se assemelhar? Sim! Tinha que se assemelhar ou pelo menos encostar um pouco na voz do artista! E eu vi que o único que tem o mesmo tíber comigo é o meu irmão, então não havia necessidade de ele ir imitar o outro cantor, então juntei apenas as duas coisas e... Mais alguém tem uma questão? Boa tarde a todos. Eu gostava de saber por parte da Record qual cantor é a maior fonte de inspiração para o Da Record. Da Record a bola agora está contigo. Bem, muito obrigado pela pergunta que foi feita. Da Record inspira em todos os artistas, por quê? Porque eu tiro um pouco aqui, um pouco ali e consigo fazer o outro e agradar. E ainda minha inspiração vem de todos os artistas. Não tem um só, todos. Pegas um pouco do Semo, um pouco do Kudur, um pouco do Afro House e... Faça acontecer o Kit Kicham. Ok, mais alguém tem uma questão? Acho que eu esteve um surgindo, pode até não tem, mas depois de eu vir a conversa... Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu gostaria de saber da Record onde é que partiu a ideia de gravar o Kit Kicham, sabendo que foi um sucesso, essa é a minha questão. Foi e sempre será um sucesso. Bem, o Kit Kicham foi criado numa brincadeira, eu cheguei ao estúdio. Já tinha uma noção da letra, que é a letra principal que é o Kit Kicham. Dizer que o Kit Kicham foi criado por umas moças lá do meu distrito. E aí é marcado festa. Aí eu, como no Rangel, fazia parte da animação, criativo, criei, guardei o Kit, cheguei em casa e fiz o tchan. Cheguei no estúdio e fiz acontecer. Mais alguém aí tem uma questãozinha que esteja a incomodar de uma forma ou de outra? Boa tarde a todos. Eu quero perguntar ao Manfred acerca de se o primeiro trabalho que ele tem com o Kit Kicham é o primeiro ou se já tem cantado nos anos anteriores. Ok. Está aqui a questão para o Manfred. Bom, eu tenho outros trabalhos, mas com a participação do Kit Kicham é a primeira música. Eu tenho outros trabalhos. Ok, agora acabaram as questões. Quem não perguntou já não vai perguntar, mas só quando Deus vir. Agora o momento é da nossa publicidade. Plateia, vocês já provaram as nossas batatas puff? Já. Já provaram? Já. Não, já. Então não estão assim na dúvida. Depois a produção vai fazer chegar aqui alguns pacotes. As nossas batatas puffs. Os meus convidados também estão à vontade. Podem abrir, podem provar porque são produtos de qualidade. Eu vou aqui abrir um. Não quero abrir, não sei o porquê. Não está a abrir. Vou abrir um. Vou provar. É muito, mas muito bom. Para você que está em casa, para as crianças, para o lanche, para levar para a escola. É um produto super agradável e de qualidade. É sabroso. Para quem nunca provou e vai provar hoje a minha plateia. Vai provar hoje. É sabroso e faz bem à saúde. Puff. Não tem como comer só um. Tem que comer o pacote todo e se calhar a fábrica. É muito bom. Eu depois ao longo do programa vou comendo. Porque não tem como eu comer e falar ao mesmo tempo. Mas são bons meus convidados depois de gostar aqui as nossas batatas puffs. Agora convido-vos a sentar nas nossas cadeiras. O momento é de um outro jogo. Somente a verdade. Pode ser? Não. Tem muito a esconder. Podem sentar nas nossas cadeiras. Eu vou ficar aqui na minha bancada. A minha bancada linda. Vou ficar aqui. Agora. O nosso jogo funciona de que maneira? Acho que vocês já tem mais ou menos a mínima noção do que é que se trata. Somente a verdade. Tem muito a esconder ou nem por isso? Hum? Quando eu coloco a sua cabeça loira. Será que tem muito a esconder? Não. Manfer. Não tem muito a esconder. Então o nosso jogo funciona da seguinte forma. Aqui é mesmo só a verdade. Porque se não... Se nesse momento não dizeres a verdade... Está espalhado. Porque a minha produção vai se carregar de descobrir se é verdade ou não. É momento de saber se é verdade. Plateia, estão todos preparados? Sim. Podemos avançar? Podemos. Tem questões aí para fazer ou nem por isso? Algumas. Algumas. Darra Cor. Nós. Eu, Angola, o mundo em geral. Quero saber... A plateia, inclusive. E o pessoal também que está aqui. Quero saber se a esposa que está a viver atualmente com o Darra Cor é a mulher do sofrimento ou é a mulher que o Darra Cor conseguiu depois da fama? Lembrando que o jogo é somente a verdade. Muito obrigada, Plateia. Bem, é um pouco engraçado ouvir essa pergunta. Deixa eu responder aqui. A mulher que estava comigo já no chaco, não é? É... Foi a mulher do sofrimento. Uhum. Mas a malta se deixou ouvindo algumas cenas que não estavam a dar certo. E a... Mas era mesmo a mulher do sofrimento. Mas não és daqueles que depois de ter fama dá aquele chute e faz uma outra jogada, não? Não, não, não. Graças a Deus, não. Porque a fama não chegou até esse limite. O Darra Cor está aqui a transpirar. A produção está a ganhar água aqui. Para o Darra Cor, por favor, guarda-napos. Aqui temos muita, mas muita água dos nossos parceiros. Então o Darra Cor está a precisar de água, está a precisar de guarda-napos porque ele está assim meio trêmulo. Agora vamos para o Manfred. Será que... Ele vai aguentar, Plateia? Não, não sei. Será que vai aguentar? Hã? Manfred, se eu te fizesse uma proposta para te dar 2 milhões de quanzas, aceitaria extrair a sua parceira ou não? Não. Hã? Porque eu não? Hummm! Hã? A pessoa aqui... Não. É perseguindo. Hã? Não aceitaria, por quê? Eu acho que porquê não... não tem explicação. Eu gosto dela, eu a amo, não vejo necessidade de trair. E também vou remeter a mesma questão, porque até os dois casos estão ligados. É o amor do sofrimento ou é o amor do pôr da fama? É, sempre foi e sempre será. Uau, ué! Agora, a questão vai para o da Record. O da Record está assim a limpar o suor, produção, por favor, água, porque o da Record está aqui a precisar mesmo de água, porque a próxima questão que eu tenho para ele vai lhe desestabilizar. Minha plateia, todos fiquem atentos, porque depois você tem a oportunidade de fazer uma questão a cada. Da Record, estás numa casa onde está a incendiar. Está lá a tua mãe, está lá a tua filha, está lá o teu chefe, o teu melhor amigo, está lá o teu produtor musical, o Tabo Amix, aceitarias salvar quem? Todos eles estão assim numa situação de risco, tu aí só tinhas que tirar uma pessoa. Bem, essa tua pergunta é um pouco complicada. Complicada como? Deixa o produtor, tira a mãe, deixa a filha, tira o amigo. É assim, eu vou preferir tirar a mãe, porque eu sei que depois de eu tirar a mãe, vou fazer os frutos. Ok, terás um outro filho, terás um novo produtor, terás um novo amigo e a vida segue. Não tem como, mãe é tudo na vida, então quando se tem, devemos saber valorizar e cuidar das nossas mamás. Agora a questão vai para o Máfer, está assim a rir, a tua questão não vai ser assim tão pesada, eu vou te colocar numa situação boa. Agora a questão vai para o Máfer, não tenhas medo, porque o nosso jogo é somente a verdade. Nada mais do que a verdade, até porque a verdade liberta. A nossa questão é a seguinte, a questão vai para o Máfer, a nossa questão é a seguinte, Máfer, para ti, o que que significa o amor dos teus pais? Ok. E aí, o que significa o amor dos teus pais? Ele fica muito, muito, muito. Eu estou, até que perdi o pai de mim, o cérebro. Ok.